Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus canais, aqui é mais um vídeo aqui no canal do vídeo de hoje, aviso. Pessoal, eu tinha feito uma live agora há pouco, eu desisti da live, né, a live ia ser o especial de 300 inscritos, mas teve alguns motivos que me fizeram eu apagar a live do canal e sair da live, né. Quais motivos, Lorenzo? Deixa eu ver. Só você já, pronto, já bucejei, desculpa. O primeiro motivo, eu tava muito, muito ansioso, muito nervoso, toda vez que tem live é muito difícil de eu me controlar, né. Porque, assim, quando você faz vídeo, quando você tá fazendo qualquer vídeo que seja, você não tem vergonha, você não tem nada disso, por quê? Porque você, se acontecer alguma coisa, você pode cortar, você pode editar, você tem controle total sobre o vídeo. E se acontece alguma coisa na live, você não tem todo esse controle, principalmente se tiver alguém assistindo, né. Você não tem esse controle total, você não tem esse pupilo inteiro sobre a live, né. Porque se acontecer ali, aconteceu, você tem que evitar muita coisa ali, é difícil, é difícil, né, é mais difícil do que fazer vídeo. E, assim, eu amo live, fiz algumas lives aqui no canal, vamos ver aqui, vídeos, vamos lá, quantas lives eu fiz? Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, fiz cinco lives. E uma delas tem 30 minutos, e essa daqui de 30 minutos, eu acho que foi a que eu mais fiquei, é... Mas fiquei com vergonha, mas fiquei nervoso, né, mas deu muito certo. Eu, toda hora na live, meu Deus, eu preciso terminar essa live aqui, senão vai dar besteira. Já pensou se acontece alguma coisa, todo mundo vai ver, só que não deu. Foi uma live de 30 minutos, hoje eu também fiquei a mesma coisa. Preciso desligar, preciso ir logo, porque senão, eu penso se acontece alguma coisa. E... Eu fico muito nervoso com isso, fico muito nervoso. É... A live de 300 inscritos vai sair, né, ia ser de 200, mas não deu tempo. É, não tive tempo, e também porque a gente chegou a 300 muito rápido. E a live de 300 vai acontecer, eu vou dar uns conselhos aí pra você que é youtuber, pra você que também é inscrito, a gente vai conversar. Mas não deu... Eu não tive coragem pra fazer, não tive. Pra fazer a live. E... Foi complicado, galera. Foi complicado, cara. E por que que você teve essa iniciativa de fazer a live? Porque eu vi que eu tava sozinho aqui em casa, tava tudo na paz. E eu pensei, dá pra fazer live. Só que o nervosismo não me deixou, eu ficava toda hora. Nossa, já pensou, meu irmão. Entendeu? E o Yotop também não notificou minha live. E outro motivo pra eu também excluir, deixar de fazer. E... É complicado, e também não tinha ninguém lá na live. Por causa disso. Entendem, pessoal? Live de 300 eu vou tentar ser o mais rápido possível pra sair. Eu vou tentar fazer também uma live muito longa. De uns 30, 40 minutos. Sei lá. Mas vamos fazer uma live longa. Pra conversar com vocês. Pra fazer gameplay. Tenho certeza... Tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado, galera. Tô mais tranquilo, porque eu sei que no vídeo dá pra... Dá pra me controlar mais, porque eu sei que eu tô falando com o celular, né? Já na live eu tô falando com gente que tá me vendo no chat, entendeu? Então é mais... É mais... Né? Mais... Mais difícil. Mas, menos assim, eu gosto muito das lives. Beleza? Deixa o like, se inscreve se for inscrito. Até a próxima. Até a live. Acompanha os vídeos que eu vou lançar agora. Rumo 330 inscritos. Vamos rumo aos 330 inscritos. Nos ajude a chegar à meta. Até a próxima.